Uma triste realidade, mas bem presente hoje nas famílias, nas cidades, nos estados, no país e no mundo inteiro. O combate às drogas é um assunto sério e é por isso que ele está hoje em debate aqui no programa Questão de Ordem, que começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Questão de Ordem pela TV Câmara de Jacareí, a TV pública da cidade. E hoje o nosso tema é o combate às drogas. E para isso eu tenho o prazer de receber aqui o segundo secretário da Câmara Municipal de Jacareí, o vereador Pastor Rogério Timóteo, do PRB. Pastor, seja bem-vindo aqui ao programa Questão de Ordem. Obrigado, Daniel Mendes. Obrigado também a todas as pessoas que acompanham essa programação. E com certeza é um tema muito importante que vai ajudar muitas famílias da cidade de Jacareí e várias pessoas. Maravilha. Juntamente com o Pastor Rogério Timóteo, nós também temos o prazer de receber aqui o Pastor Túlio Lopes, que é responsável pela Força Jovem do Vale do Paraíba. Pastor Júlio Túlio, seja também bem-vindo ao programa Questão de Ordem. Obrigado, Daniel Mendes. Eu tenho certeza que essa programação vai ajudar muitos jovens, muitas pessoas que estão nos assistindo agora. Muito bem, é um programa, aliás, é um tema, né, pastor, que às vezes, pastores, né, que às vezes, pouco se fala, muito se fala, mas pouco se conversa, se debate sobre ele, que é o programa de combate às drogas. Aliás, drogas, de uma forma geral, a gente sabe que é algo presente, mas que ainda para alguns é uma coisa muito distante. O senhor também, os senhores que trabalham diretamente, tem programas voltados para isso, tem essa impressão que as drogas é algo que está cada vez mais presente dentro das famílias, dentro dos jovens, juntamente com os jovens, mas é cada vez mais distante, porque às vezes a gente imagina que é uma realidade que está ainda longe da gente? Justamente, existem pessoas que falam o seguinte, as drogas nunca irão entrar na minha casa, nunca vai acontecer comigo, com o ente querido meu, mas infelizmente nós temos visto, Daniel, várias famílias que são vítimas desse mal que tem que ser alastrado pela sociedade. E as drogas, ela está, não só nas classes menos favorecida, mas está também em grandes palácios, em grandes lugares de renome, pessoas que têm dinheiro, gastando seu dinheiro, onde não deveria. As drogas têm tirado a paz de muitas famílias em vários lugares. Agora, pastor Valtúlio, o senhor também tem um programa responsável pela Força Jovem do Vale do Paraíba. A gente vê hoje, antigamente, quando a gente ouve, pelo menos quando eu ouço meu pai, meus avós falando que as drogas eram uma coisa mais voltada para adultos, as crianças, os jovens estavam mais distantes disso. Mas parece que a realidade de hoje é completamente diferente, cada vez mais jovens, crianças estão envolvidos com as drogas. É isso mesmo? O senhor tem essa experiência lá dentro do seu projeto? Daniel Mendes, o que você falou agora é uma grande realidade, porque antigamente a gente via, presenciava, isso aí era difícil você pegar um jovem de 12, até mesmo 9 anos usando droga. Isso era dificilmente, quando acontecia isso, nós ficamos abismados. E hoje em dia isso é normal, né? É normal você ver um garoto aí nas praças de 9, de 8, até de 7 anos usando pedra de craque. Então, nós temos visto, através desse trabalho da Força Jovem, muitos jovens começando cedo, cedo mesmo. Por quê? Hoje em dia é normal você ver garotos fumando maconha nas portas das escolas, até mesmo nas casas. E hoje em dia as mães têm falado o seguinte, é melhor que o meu filho usa maconha dentro de casa do que usar na rua. E isso está acontecendo dentro das casas, das famílias, e essa droga só está alastando cada dia mais. Bom, e vamos conhecer um pouco mais desse seu trabalho, nós temos um vídeo para mostrar aos nossos telespectadores sobre o trabalho da Força Jovem que ela exerce, não só aqui no Vale do Paraíba, mas em todo o Brasil, né? Em todo o Brasil. Vamos conhecer um pouquinho mais desse trabalho da Força Jovem. Um projeto com mais de 300 mil voluntários em ação em todo o Brasil. Um lugar onde o necessitado é acolhido. E os desprezados encontram a esperança. Este é o Força Jovem Universal, uma instituição sem fins lucrativos, que visa atender as principais carências da juventude brasileira, combate às drogas e à desigualdade social, campanhas de ajuda humanitária, socorro em desastres ambientais, cursos profissionalizantes gratuitos, esportes olímpicos, eventos culturais. Conheça agora os trabalhos desenvolvidos por nossos voluntários. Dose mais forte! Através de palestras em escolas e centros de recuperação, o grupo conscientiza usuários, familiares e amigos sobre os perigos da droga. Um trabalho de valorização da vida, que estende a mão para quem um dia foi considerado um caso perdido. Esporte Através do esporte, os atletas da Força Jovem aprendem a driblar os desafios e marcar verdadeiros gols na vida. Lições como foco, garra, resistência e determinação ultrapassam um ringue de boxe, um tatame de judô ou mesmo uma quadra de futsal. E transformam o futuro de jovens vencedores. Jovem Nota 10 Para a Força Jovem, não há limites na hora de realizar um sonho. Ainda mais se o desafio for no campo educacional. Para isso, há quase 10 anos, os professores voluntários do Jovem Nota 10 ensinam gratuitamente cursos profissionalizantes, idiomas pré-vestibulares e até turmas especiais de Libras. Parcerias com faculdades e centros de ensino levam esses alunos a voar mais alto e a alcançar o tão sonhado diploma universitário. Cultura Histórias reais passadas para multidões de jovens em mega-eventos através de canções, passos de dança e peças teatrais e talentos musicais revelados. A Força Jovem Universal absorve a cultura que nasce nas diferentes comunidades pelo território nacional e a usa como um meio para transmitir numa linguagem direta, criativa e inspiradora. Lições, valores, conceitos de uma juventude consciente e livre. Uniforça Este é o braço forte de um projeto que já arrecadou toneladas de alimentos e doações para vítimas de enchentes. Já reformou e entregou moradias para famílias carentes, participou de doações em prol da limpeza de praias e rios, de resgates em situações de risco e organizou passeatas e grandes eventos nas principais capitais contra o avanço do crack e de outras drogas. São voluntários que emprestam a sua força a uma causa nobre. VPR Com as iniciais de visão, planejamento e realização, o projeto VPR é responsável pela comunicação de todas as ações da Força Jovem Universal. Nas mais diversas mídias e redes sociais se espalham textos, fotos e vídeos com reportagens produzidas por nossos voluntários, cujo olhar atento está voltado para as histórias de pessoas beneficiadas pelas ações da Força Jovem. Histórias de pessoas que aprendem a sonhar, se tornam visionários e hoje são exemplos de superação e transformação de vida. Este é o Força Jovem Universal. Aí assistimos um pouquinho, podemos conhecer um pouquinho do trabalho da Força Jovem que é dirigido aqui pelo pastor Túlio Lopes que trabalha com o nosso tema de hoje do Questão de Ordem que é no combate às drogas. Pastor, fala um pouco mais agora desse trabalho, quando é que ele nasceu e a partir de que iniciativa vocês resolveram fundar esse trabalho? Na verdade, Daniel, esse trabalho da Força Jovem já tem sido feito há 36 anos. 36 anos é como nós estávamos falando aqui. A cada dia que passa essa droga vai se aperfeiçoando mais, surgem novas drogas. Tem drogas aí agora que têm destruído, têm comido até a pele das pessoas. São cenas muito fortes que a gente tem visto, presenciado na vida de muitos jovens, crianças, adolescentes, enfim, em tudo. Então, conforme vai crescer nas drogas, o nosso trabalho também tem que crescer. Então, há 36 anos nós viemos fazer esse trabalho. e como vocês podem ter visto aí no VT, é um trabalho onde nós vamos em casa de recuperação, nós ajudamos porque tem idosos que são abandonados também pelos pais. e a gente vai lá dar uma assistência, dar uma ajuda, conversa, casa de recuperação também, onde é ex-dependente químico, mas também eles têm que sair de lá, mas eles saem de lá para fazer o quê? Tem que ter alguém para poder acompanhar, para poder ajudar, para poder dar um apoio espiritual, moral, enfim, em todas as partes. Então, nós vamos nas favelas, em todos os lugares, promovemos eventos como um mês atrás, nós promovemos um evento no Parque da Juventude onde teremos ali 100 mil jovens, mais de 100 mil jovens ali, diversos tipos de dança, hip hop, cantores e tudo jovens que um dia estiveram nas drogas, estiveram perdidos, estiveram ali anulados pela sociedade e através desse trabalho da Força Jovem a gente reintegrou e reintegrou eles a sociedade e ali através agora dessa força que eles receberam, eles ajudam outros jovens. Então, é um trabalho que nós temos feito que tem ajudado muitas famílias, muitas mesmo. Agora, pastor Rogério Timóteo, parece que quando as pessoas, a gente, no início aqui eu cheguei a comentar que o assunto das drogas parece que meio distante, porque talvez eu, o senhor, o pastor aqui, temos a família estruturada onde tem ali uma conversa, então fica bem distante e ninguém é usuário de drogas, graças a Deus, mas a partir do momento que a droga chega à devastação, o efeito que ela causa não só no usuário, mas também na família, muitos, como o pastor Arturo falou, desse trabalho que é feito pela Força Jovem, são abandonados pelos pais, pelos amigos, pela família e como é que fica a situação? Isso aí agrava, tende a agravar mais ainda o problema desse jovem ou dessa pessoa envolvida com as drogas? Tem sim, Daniel, por quê? Porque é nessa hora de abandono que as pessoas, elas se debilitam mais ainda e se aprofundam nas drogas, tem pessoas que começam, né, usando drogas simples e elas se aprofundam muito mais por não ter o apoio familiar, porque a pessoa é rejeitada pela família, é deixada de lado, e o pastor Túlio agora falava a respeito dos asilos, aonde existem muitas pessoas de idade que estão ali debilitadas e não tem o acompanhamento do filho, de muitas filhas, e você sabe, Daniel, que muitos até abandonam a família e deixam nesses lugares devido à droga que ela usa. Tem pessoas que chegam a vender muitas coisas de casa para poder usar. E é claro, com o apoio da família, a situação fica melhor para a pessoa lidar com esse mal, porque a família tem que dar esse apoio. Eu sei que é difícil, eu sei que não é uma coisa fácil a família ter um filho, ter um irmão, uma irmã, um ente querido que ela ama tanto e ela deu todo o apoio e ela continuar lutando por essa pessoa, sendo que ele não se ajuda. Mas é claro, tem que ter o apoio familiar. E, pastor Túlio, como é que funciona esse apoio à família, uma vez que a família normalmente é pega de surpresa, em muitos casos é pega de surpresa porque começa a desconfiar do comportamento, já já a gente vai entrar mais nesse assunto dos sintomas, de como a família identificar isso, mas uma vez que essa família é pega de surpresa e não sabe o que fazer, como é que funciona o trabalho da força jovem com relação também às famílias, assistência às famílias? Geralmente, Daniel, como você falou, a mãe é pega de surpresa, geralmente a mãe é a última a saber, a mãe e o pai, geralmente todo mundo sabe, mas a mãe e o pai é o último a saber. Então, quando nós chegamos a esse fato, na verdade, o jovem chega até nós e tem a liberdade de contar ali, de falar, olha, eu estou usando droga, eu estou vendendo, minha mãe acha que eu vou para a escola, mas na verdade eu não estou na escola, eu estou me drogando. Então, ali entra o nosso papel da força jovem de conversar com os pais para mostrar para os pais que não adianta agora condenar, não adianta agora você chegar e bater no filho, fazer como muitas mães e pais fazem aí, pega corrente e coloca. Isso só vai atrapalhar, aí entra o trabalho de orientação, o trabalho espiritual que nós conversamos com ela, ajudamos também em oração, enfim, em tudo, porque somos pastores, e além do trabalho de conversa, de ajuda mesmo, moral, nós também ajudamos ela espiritualmente. Maravilha, você está assistindo ao programa Questão de Ordem, nosso tema de hoje é Combate às Drogas. Estamos recebendo aqui o vereador Rogério Timóteo do PRB, ele que é segundo secretário da Câmara Municipal de Jacareí, e também o pastor Túlio Lopes, que é responsável pela Força Jovem do Vale do Paraíba. Vamos fazer uma pequena pausa para o intervalo, já já voltaremos com o segundo bloco no Questão de Ordem.